Ele poderia aparecer a qualquer momento. Homem-Aranha, vejam só. Brock! Imagine o que as pessoas fariam se soubessem quem é o Homem-Aranha, hã? Vamos perguntar... É o Jameson! Vamos! Brock, quanto mais me odeia, mais a simbiose controla você. Quem disse que odiamos você? Na verdade, somos os seus maiores fãs. Veja, bandeirinhas. É uma festa agora. Ele desapareceu. Vingança é uma característica humana da qual gostamos muito. E nós teremos nossa vingança contra você. E aos que lhes são queridos. Como sua pobre tia, Mary Jane Watson. Sabemos tudo sobre elas também. Deixe-as em paz. Você não vai acreditá-lo. Dois deles? Ele é mais forte que a minha. Mais forte do que eu. Veja, uma multidão. Hora perfeita para uma revelação. Não! Está sem máscara. O que acha disso? Está sem máscara. Eu sou um homem. Esta é a minha chance de identificar aquele rato arrepiado. Me dê isso. Depressa, alguém. O que eu faço para esta coisa? Dar um zoom. Vamos. Fique parado para que eu possa focalizar o seu rosto. Pronto. Pronto para um close, Sr. Potter. Quando o mundo descobrir quem é você, vai estar acabado, amigo. Pense em todas as pessoas adoráveis e vai ter que deixar. Como Mary Jane. Ela vai ficar tão só. Talvez tenhamos que fazer companhia. O que acha disso, hã? Tigrão. Se você tentar alguma coisa com ela... Vamos lá, não se mova. Droga! Não se mova! Foi muito deselegante! Quase derrubamos você!